Olá, turma do segundo ano C, turma maravilhosa, turminha nota 10, turma show, como estão vocês? Espero que bem, não é mesmo? Mesmo passando por esse momento tão delicado, mas a gente não pode perder a fé e a esperança que tudo vai dar certo, ok? Então, nessa manhã maravilhosa, nós teremos a nossa disciplina de ciências com o conteúdo, os objetos do cotidiano, olha que maravilha, né? A gente usa tanta coisa e não sabe a sua origem, né? A matéria-prima qual foi feita aquele objeto. Então, hoje a gente vai descobrir. E, além disso, nós iremos agora iniciar a correção da aula passada com o conteúdo Nutrição das Plantas. Vamos lá, pega aí o livro de vocês, abre aí na página 392 e 393. Vamos lá, rapidinho, pega aí o livro de vocês, né? Para a gente trabalhar aí o conteúdo Nutrição. Na primeira questão diz assim, a família Silva gosta de ter plantas dentro de casa. Ela arrega as plantas quando necessário e sempre mantém as cortinas abertas durante o dia. A família Silva oferece condições para que as plantas sobrevivam, sim ou não? Sim, né? Com certeza. As plantas, elas precisam de sol, de água, né? Elas precisam respirar. Então, com certeza a família Silva está cuidando das plantas. Bem, a família Silva vai viajar por um mês e, por isso, a casa deles ficará fechada. Você acha que as plantas vão sobreviver nessa condição? Claro que não, né? As plantas, elas precisam de luz, solar, como a gente viu na aula passada para poder se nutrir. Elas precisam de água, mas são de cuidados, né? Então, se elas ficaram lá, né? Sem nenhum tipo de respiração, elas, com certeza, não irão sobreviver. Então, com certeza, você vai marcar a opção não. C. Que atitudes a família Silva deve adotar com as plantas durante o período em que viajam de acordo com a sua opinião? Tenho certeza que você escreveu aí no seu livro, porque essa resposta é pessoal. Segunda questão. O que os nutrientes fornecem aos seres vivos? Vamos lá. Alguns nutrientes fornecem energia aos seres vivos. Outros a raconem. Olha só. Três. Como as plantas conseguem seus nutrientes? A gente viu na aula passada. As plantas produzem seus nutrientes pelo processo de fotossíntese. Olha que interessante, né? Seis. Complete as afirmações. Na fotossíntese... Perdão, esqueci da número quatro. Número quatro. Assinar os elementos necessários às plantas para que realizem a fotossíntese dos elementos contigo aí. Solo, água, gás, oxigênio, gás carbônico, luz solar, clorofila, sais minerais. Nós podemos dizer que é necessário às plantas para que realizem a fotossíntese dos elementos. Água, gás carbônico, luz solar e clorofila. Então, são esses quatro elementos que são indispensáveis para a realização da fotossíntese. Sem esses quatro elementos, não é possível se realizar. Então, a planta vai acabar morrendo por não conseguir produzir aí o seu próprio alimento. Questão de número cinco. Vamos lá para a questão de número cinco. Ok? Em que parte da planta é realizada a fotossíntese? A fotossíntese é realizada principalmente nas folhas e em outras partes verdes da planta. Olha aí que legal, não é? Vamos lá. Agora, olha só. Nós iremos para a sexta questão, onde eu irei fazer a correção no quadro. Ok? Sexta questão. Sexta questão. Certo? Vamos aqui. Na fotossíntese, as plantas absorvem o quê? Gás. Vou colocar aqui um pontinho. Gás carbônico. E liberam. 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 Gás. Oxigênio. Item B. Vamos lá. Parou o tempo. B de bola. A mistura de água e nutrientes minerais que circulam dos vegetais chama-se seiva bruta. Seiva bruta. Seiva bruta. Item C. A seiva elaborada. Seiva bruta. Seiva bruta. Seiva elaborada. É distribuída das folhas para toda a planta. D. Vamos lá para o item D. Nas folhas ocorre uma reação química entre a água, 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 gás carbônico, e glicose. E glicose. Ok? Item E. Item E. Item E. Item E. A seiva bruta é transportada da raiz até as folhas por vasos condutores. vasos condutores. Vasos condutores. Ok, meus amores? Vamos lá. Vamos lá. A seiva bruta. A seiva bruta. A seiva bruta é distribuída nas folhas para toda a planta. D. E. Nas folhas ocorre uma reação química entre a água, o gás carbônico formando a glicose. E. A seiva bruta é transformada da raiz até as folhas por vasos condutores. Ok? Na sétima questão. Copie as frases do caderno retirando a palavra NÃO quando necessário para que todas as afirmações fiquem corretas. Vamos lá. Os animais não produzem seus nutrientes, então precisam comer plantas e outros seres frios. Nessa questão você vai retirar apenas a palavra NÃO. Vamos lá no item B. Os alimentos ingeridos pelos animais não precisam passar por transformações para serem aproveitados. Você retira e risca a palavra NÃO. Item C. Os nutrientes não são a parte dos alimentos que pode ser utilizada pelo organismo. Risca aí a palavra NÃO. D. As partes não dirigidas dos alimentos são eliminadas. Risca aí destas frases, né? Desses pequenos textos a palavra NÃO. Questão de número 8. Você e sua família cultivam plantas? Sim ou não? Essa resposta é pessoal. Como vocês cuidam das plantas que cultivam? Também é pessoal. B. Quem cuida das plantas na sua casa? C. Quais são as plantas que vocês cultivam? Essas respostas aí são pessoais. Agora nós iremos aqui adentrar ao assunto da nossa aula de hoje. que fala exatamente sobre os objetos utilizados no cotidiano. Vamos aqui para esses objetos utilizados no cotidiano. Deixa eu soltar aqui para uma melhor visualização. Correção, né? Correção, né? Correção, né? Correção, aliás. Correção, né? Correção. Para a gente visualizar melhor. Então, vamos ver tudo. Ó. Você já notou a variedade de objetos que existem ao nosso redor? Estão cobertos de objetos ao nosso anelão. Nas imagens a seguir, como o mesmo material pode ser utilizado para a fabricação de diferentes objetos e como os objetos são feitos de diferentes materiais. É o que nós iremos ver. Nas imagens a seguir, por exemplo, aqui nós temos um pneu, nós temos uma mesa, uma cadeira, nós temos uma meia, um aquário, um CD, um recipiente de plástico, uma faca e uma ponta. Por exemplo, o pneu, como é que é feito o pneu? De qual material? É uma mistura de borracha. Você sabia disso? Borracha natural, sintética e chamado negro de fumo. É o nome da borracha que se faz o pneu. Um derivado do petróleo usado para deixar a mistura bem resistente. Segundo, porque a lista de ingredientes do pneu inclui camada de foliéster, nylon e até aço. Você sabia disso? Pois é. Este pneu aqui é composto por todos esses nutrientes. O CD, que a gente tanto gosta de ouvir música, é basicamente composto por uma base plástica de policarbonato e uma camada reflexiva feita de liga metálica de ouro, prata ou alumínio. Nós também temos o vidro aqui que foi feito aquário. Olha só. São basicamente compostos por área, calcário, barilha, alumina, corantes e descorantes, para descolorir. Os materiais, as matérias-primas que compõem o vidro, que são os vidrificantes, fundentes e estabilizantes. Então, aí como é feito o vidro que tanto utilizamos. E nós temos aqui o plástico, o qual foi feito entre esse recipiente, onde está sendo colocada a água. São produzidos a partir do petróleo. Embora o petróleo seja um recurso natural, não renovável, usado a menos 4% do petróleo, consumido no nosso Brasil e é utilizado para a produção de plásticos. Os produtos extraídos do petróleo, para fabricar materiais plásticos, são transformados em resinas plásticas. E dessas resinas é feito aí os recipientes de plásticos que nós temos aí na nossa casa. E a paca que nós utilizamos é para cortar alguns alimentos. É um utensílio com cabo feito com material sintético, com madeira, algumas vezes, em lâmina, em aço inoxidável, com liga, cromo, que é para poder ficar segura. E nós temos a meia, são feitas de algodão e material sintético. Então, esses foram os objetos que eu trouxe para a aula de hoje para a gente trabalhar, os objetos do nosso cotidiano e a matéria-prima que é utilizada para fazer esses objetos que nós utilizamos em nosso dia a dia. Então, foi elaborado, pedido para que se fizesse uma atividade sobre este assunto que está aí no livro de vocês, nas páginas 394, 395 e 396. Então, pessoal, utilizem o livro de vocês com uma foto de pesquisa, pesquisa no grupo e outros materiais que a gente tem disponível. Isso é muito interessante, né? A gente está muito presente na nossa vida e é bom a gente saber, né? Então, qualquer dúvida, também pergunte a professora. A gente está sempre disponível na plataforma ou no grupo de WhatsApp, viu? Então, deixem já a nossa aula finaliza aqui, a nossa aula de ciências e eu mando para vocês aquele abraço virtual bem carinho.